Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Trago pra você uma oração poderosa para manter o seu relacionamento amoroso numa paz, numa harmonia contra a inveja, contra as pessoas que desejam atrapalhar o seu romance, o seu relacionamento. Faça essa oração por nove dias seguido, fé e pensamento positivo. Uma oração poderosa, pra que o seu relacionamento amoroso prevaleça na paz e na harmonia, na força do santo protetor, dos namorados, dos amantes, o santo casamenteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu grande Santo Antônio, tu que és o protetor dos namorados, olha para mim, por minha vida, por meus anseios. Ajuda-me a defender dos perigos, ajuda a afastar de mim os fracassos, as desilusões amorosas, os desencantos e os enganos no amor. Faça com que eu seja realista, confiante, digna e alegre neste meu relacionamento com fulano de tal. Que meu amor me agrade, que seja trabalhador virtuoso, responsável e fiel. Ajuda-me a encontrar um caminho para o futuro e para a vida a dois, com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social. Que meu amor seja feliz e que me ame sem medidas. Que a traição e o ciúme desmedido se afaste de nossas mentes e corações. E o amor, assim como a harmonia, sempre entre nós prevalecerá. Que os nossos corações busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé. Assim como o do nosso amor e que este seja infinito e eterno. E que eu e fulano de tal possamos nos casar. E que o casamento seja o nosso último destino. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.